Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item grátis aqui, beleza? Que é o seguinte galera, pra pegar esse item é no mapa do Walmart, se sua conta for menor de 13 anos você não vai conseguir pegar o item Se sua conta for menor de 13 anos, então bora lá entrar no jogo Entrou no jogo galera, o que você vai ter que fazer? Deixar o like aí pra ajudar o Japinha, né galera? Não custa nada Você vai clicar aqui ó, nesse cantinho aqui ó, ABC Clica ali, que é um código, vamos colocar aqui o código Aí nós vai colar esse código aqui ó, beleza? E sucesso aí, sua compra falhou porque algo deu errado É Não esgotou galera, tem cópia ainda mais Aí viu, tem cópia mas é bugado Vamos ver Viu aí galera, tem muitas cópias desse item Se você não pegou esse item quando teve a missão Agora é só hora de pegar, beleza? Beleza? Se vocês clicar e der erro, clica de novo que vai dar certo Vocês viram aí que eu peguei, eu não tinha ele aqui nessa conta, então peguei aí GG Link do item, link do mapa, descrição e código, tudo descrição aí Beleza galera? Então é isso, todos os links da descrição do vídeo E quem gostou do vídeo, deixa o like aí Vou nessa, fui adiós e tchau 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 Tchau